Qual a sua motivação naqueles momentos mais difíceis na jornada empreendedora? A promessa de quebrar a banca e se tornar o próximo Forbes Under 30? O carrão do ano? A possibilidade de jogar o seu sucesso na cara daquela pessoa que fez uma piada sobre você na quinta série? Nada disso importa quando falamos de propósito. Eric Koser é um visionário de tecnologia que tem uma missão clara, auxiliar à segurança pública do Brasil. Ele é cofundador e CEO da Gabriel, empresa que construiu a maior rede de proteção do Rio de Janeiro e de São Paulo em menos de 5 anos. Eric vai nos mostrar a importância e a relevância de ter e definir um propósito para a sua empresa. Um farol que guia seu negócio através das tempestades e desafios. Tudo isso em mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Pod Sonhar, o podcast que deixa o jovem empreendedor mais alerta do que aquele ganso brabo de chácara. Lembrando que o Pod Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, no seu streaming de áudio preferido, e também que a gente disponibiliza vários conteúdos diariamente nas nossas redes sociais no arroba podesonharpdc. Eu sou o Miguel, estudante de empreendedorismo da Link School of Business, e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mega especial, o Eric, que é um empresário de tecnologia que tem como missão consertar a segurança pública no Brasil. Ele é cofundador e CEO da Gabriel, negócio que construiu a maior rede de proteção do Rio de Janeiro e de São Paulo em menos de 5 anos. Eric, queria te agradecer imensamente aqui por ter aceitado o convite de estar aqui conosco. Um prazerzaço, velho. Obrigado, Miguel. Prazer estar com vocês aqui no Pod Sonhar. Vai ser muito legal poder contar um pouquinho da nossa história, os aprendizados, principalmente os erros que a gente teve no caminho. Coisa boa, cara. Estou muito animado. Mas antes da gente dar o pontapé aqui no episódio, Eric, eu quero dar um recado aqui para a nossa audiência provocando o que vocês têm feito, turma, para levar o sonho de vocês adiante. Talvez pensado em novas soluções, criado novas oportunidades, pavimentado novos horizontes. E a Cover acredita em tudo aquilo que te leva adiante. Então, por isso, oferece soluções de seguro personalizados, potencializando o seu negócio e protegendo os seus clientes. E tudo isso mantendo você na sua própria jornada empreendedora. Então, convido vocês a acessarem o site que está aqui na descrição do nosso episódio ou também, para quem está nos ouvindo, kovr.com.br para vocês conhecerem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Valeu demais. E, Eric, cara, agora estou começando esse episódio aqui de maneira super inspirada e queria abrir e dar o pontapé mencionando, citando o William Shakespeare com uma frase dele. Que ele diz assim, Todas as graças da mente e do coração se escapam quando o propósito não é firme. Então, a gente, cara, vai falar de propósito aqui hoje, Eric. Falar sobre a importância que esse elemento tem para o sucesso e para a prosperidade no mundo corporativo. E eu queria saber de você, cara. O que você acha dessa frase? Concorda com ela? Maravilhoso, Miguel. Vamos lá, né? É um negócio literalmente profundo. Entra na intimidade ali de cada um. Acho que o propósito, né? Antes disso, e, cara, no país, com tantas dificuldades assim como o Brasil, fica mais fácil você falar de propósito quando você tem comida na mesa, quando você consegue pagar as contas. Então, cara, quem pode ter a capacidade de tomar risco, ter essa... Isso é uma dádiva, vai ser um privilégio, né? No bom sentido da palavra. Acho que estão corrompendo essa palavra, mas, cara, é um privilégio. Tem que, acho que todo dia da graça, de poder estar se preocupando com coisas da alma, enquanto tem muita gente que está ali se preocupando, cara, em manter o dia a dia. Cara, eu concordo 100% e eu vou um pouquinho além, né? Mesmo para quem está lutando ali pela sobrevivência, cara, o propósito... A gente precisa, obviamente, de dinheiro para pagar boleto, para comprar comida, para morar, para dar isso para nossas famílias também. Mas, cara, tem uma coisa no propósito que eu acho que é muito importante, que é... Todas essas coisas, elas são terrenas, né? Tem uma coisa maior, um negócio que fica, né? Boa. Essas coisas da alma, as coisas do espírito. Essas coisas são eternas, né? É o que fica. O caixão não tem gaveta. A gente não vai levar, cara, dinheiro, não vai levar... Vai ter a lápide ali que daqui a pouco vão esquecer. Quem que eu fui? Mas, cara, as ações, né? As boas coisas que eu fiz. Relacionamento, né? Que a gente construiu. É isso que fica, né? Para as outras pessoas. E isso que vai ser lembrado, eu acho, para o futuro. Uma coisa que eu penso muito no propósito, né? Eu aí falando um pouquinho da história da Gabriel. Cara, quando a sua motivação, ela não é sólida. Na primeira tempestade, é muito mais fácil desistir. Se tiver uma coisa que é terrena, cara, ganhar dinheiro, prestígio, qualquer dessas coisas. Quando fica difícil, né? Aí falando de empreendedor, né? De empreendedor para empreendedor aqui. Quando fica difícil, cara, tem alguma coisa que é realmente sobrenatural. Tem uma coisa do espírito humano, da fé. Dá para botar de várias formas. E o propósito, acho que cristaliza isso, né? Você se agarrar a uma coisa maior do que você mesmo. Porque você fazer uma coisa para você, para a sua glória, para a sua ganho pessoal, riqueza pessoal, cara, é muito pequeno perto de você fazer uma coisa maior do que você mesmo. E a certeza é que vai ficar difícil, né, Eric? Na jornada empreendedora, cara, eu acho que você ter um propósito forte te permite, cara, nesses momentos que vão ficar difíceis, porque é uma certeza absoluta que eles vão acontecer. Porque é feito de altos e baixos. É um caminho que pode te ajudar a se manter na visão, no caminho, sem desistir, né? Perfeito. Miguel, todo mundo que vai conversar comigo, ah, eu quero empreender, o que eu faço? Primeira coisa que eu falo, não empreenda, não faça isso, vai fazer outra coisa da sua vida, vai, cara, vai ter uma vida tranquila, pacífica. E aí, se a pessoa for, cara, cabeça dura e duvidada do que eu estou falando e pagar para ver, então, cara, talvez seja para você, né? Brincadeiras à parte, mas acho que tem um fundinho de verdade ali de... Eu falo para mim assim, cara, eu não consigo me ver fazer outra coisa. Na verdade, para mim, cara, está criando projetos. Aqui a gente criou as palavras para empreender, mas no final tem aquela cultura maker ali de, cara, conseguir criar as coisas e fazer uma coisa. É muito mais que ter um CNPJ. É, é muito mais que isso, é muito mais legal. E, cara, isso é uma... É uma sina, é tipo... Eu sou obrigado a fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou estar me sentindo uma fraude comigo mesmo. Eu não vou conseguir viver comigo mesmo. Tá, tá. Cara, não sei, tem uma coisa ali no âmago. E aí, voltando, né? Você falou de ficar difícil. Fica difícil para caramba, cara. Ano passado foi um dos anos mais... Foi o ano profissionalmente mais difícil da minha vida, de longe. De ter que conviver com... Literalmente acabar o dinheiro. Ter que pegar empréstimo com... Cara, com o meu CPF como garantia. Para um empréstimo que é muito maior do que qualquer coisa que eu tenho de patrimônio, que eu acumulei pouco tempo de vida profissional. Cara, se eu não realmente acreditasse naquilo ali, eu jamais farei aquilo ali. Tem uma coisa... Como eu falei, cara, é transcendental eu olhar para a estatística da possibilidade de que nós dá certo e falar, não, comigo vai ser diferente, com a Gabriel vai ser diferente. Legal, né? Vai ficar difícil. Sensacional, cara. E acho que, cara, a gente passou aqui para um tópico importante de por que o propósito é importante, né, cara? Porque nos momentos que a corda apertar e ela vai apertar, você tem um motivo para não desistir. Uma visão que vai, cara, te ajudar a prosperar e passar por esses desafios. Já vi vários empreendedores aqui no Pode Sonhar falando que o que diferencia exatamente o empreendedor de sucesso do que não é o que aguentou por mais tempo, assim. Com certeza. É o que, cara, talvez foi o que tomou mais porrada, mas que soube levantar dessas porradas, assim, por mais tempo, sabe? É o cara que mais aguenta apanhar. Apanhar. Então, acho que o propósito, se eu entendi bem, é um mecanismo que permite com que você se atenha e passe por essas pancadas da jornada empreendedora de maneira mais fluida. E outro ponto que eu acho muito interessante do que você disse aqui, Eric, é, pô, evidenciando a realidade do Brasil e do empreendedorismo no Brasil, que aqui no Pode Sonhar a gente sempre traz também, busca trazer, que é a maioria das pessoas estão lutando por colocar comida na mesa, né? Existe muito, comumente, a gente ouve das pessoas que, pô, propósito não é um assunto relevante, cara. Pra que que eu tenho que ter propósito? Isso aí é bullshit. Não preciso disso. E você acha que, cara, realmente é uma questão das pessoas que, pô, estão ali lutando pela sobrevivência, que estão ali nesse contexto mais próximo, ou também vê pessoas, cara, que estão num outro contexto de vida também não desacreditando no propósito, cara? Eu acho que o propósito vale pra todo mundo, né? Só pra elucidar ali o ponto aqui, às vezes a gente, especialmente no empreendedorismo mais contemporâneo, o pessoal fica muito, ah, o sonho de botar uma marquinha no universo, né? Que o Steve Jobs eternizou essa frase. Ou, cara, resolver um grande problema do Brasil, resolver um grande problema da sociedade. Isso tudo é lindo. Tá. É bonito pra caramba, mas, cara, o propósito pode ser tão nobre quanto, cara, eu dar uma educação pros meus filhos que eu não tive. Perfeito. É, cara, minha família, ter dignidade, ter, cara, um lar estável, isso é, cara, isso é até arrepio, isso é maravilhoso, né? Eu não tenho filho ainda, meu sonho de vida, assim, mas, cara, todo mundo fala, quando você recebe ele no braço, vira a chave, cara. Não é mais sobre você, né? É muito maior. A parte de propósito eu acho que a principal é essa, cara. É não fazer as coisas por si mesmo, é fazer as coisas por uma coisa maior do que si mesmo. Essa eu acho que é a maior nobreza do propósito, é conectando com a frase do Shakespeare. É legal, cara. É generosidade, assim, de entender que se vive no mundo em coletivo, em sociedade, né? Isso é bacana. Isso, o leito alimenta o estômago, né? Essa parte do propósito alimenta a alma. Isso é importante pra caramba. A gente fala muito pouco de alma hoje em dia, do espírito. Total, cara. E quando a gente vai mover isso pro mundo corporativo, cara, o que você acha que vem primeiro? Uma ideia de negócio que seja alinhada com um propósito ou um propósito que seja alinhado com uma ideia de negócio? E como que foi também no caso da Gabriel, cara, na empresa de vocês? Miguel, vou falar um pouquinho da minha trajetória, vou tentar ser bem breve aqui pelo tempo. Mas, resumidamente, tudo que eu fiz na minha vida adulta foram empresas de tecnologia pra resolver problema de cidade. Então, comentei contigo, quando eu tava lá em 2011, eu montei uma empresa que era basicamente um sistema de milhagem pra reciclagem. A gente botava um RFD, tipo um sem parar, na lixeira das pessoas lá no Butantã, perto da USP. E aí, quando o caminhão da Loga, na época, passava, a gente usava aquilo ali pra dar milhas pra pessoa pra incentivá-la a reciclar. A gente queria vender pra prefeitura de São Paulo e aí mudou, acho que é direcionamento político. Um dos aprendizados que eu tive foi de não criar uma empresa que dependesse do governo como modelo de negócio. Perfeito. Depois fui trabalhar na empresa que tava fazendo um modelo de carona entre cidades, chamada Trípida, resolvi o plano de mobilidade aqui no Brasil. Depois, na Alemanha, trabalhei com empresas de mobilidade dentro da cidade. Ao invés de carona entre cidades, carona dentro da cidade. E depois, quando eu estudava na China, eu trabalhei na empresa que criou o modelo de bicicleta e patinete sem estação, que no Brasil teve a Yellow, a Green, a Lime. Esse modelo chinês, eu trabalhava na empresa que criou lá, chama Mobike. E agora, Gabriel, pra resolver problemas de segurança pública. E aí, citando novamente o Steve Jobs, ele fala esse negócio, cara, tem uma coisa assim do coração. E confiar na sua intuição, né? Que sua intuição vai te levar pra onde você realmente quer ir. A gente, às vezes, racionaliza, porque a gente não deve fazer as coisas, porque a gente não quer ter coragem de fazer aquilo ali, cara. Cara, e a minha intuição, ele fala também, você só consegue conectar os pontos olhando pra trás. É. Sei lá, prospectivamente, eu não conseguia criar essa narrativa bonita que eu acabei de falar com você, que eu só trabalhei pra resolver o plano de cidade com tecnologia. Mas, no final, é isso, cara. Quando eu era moleque lá em Vitória, o jogo que eu mais joguei na minha infância, acho que de longe, cara, sei lá quantas horas, era Sin City. Sin City 2000, depois Sin City 4. Eu era apaixonado, cara, criar uma cidade. Sempre teve isso dentro de si. Eu, sei lá, amava. Eu amava, cara, Atlas, devorava aquilo ali, sabia a capital de todos os países. Legal. Então, tinha uma coisa ali, muito ali, de, cara, pensar nesse ordenamento urbano. Eu gostava pra caramba disso, achava geralmente legal. Negócio infantil. Mas, no final, a gente é adulto, a gente tem essa armadura de sisuda, etc. Mas, no final, tinha a criança aí no interior, né? Tá. E essas coisas, como eu falei antes, alimentar alma é super... Pra mim, eu amo fazer o que eu tô fazendo. Literalmente, eu sou apaixonado. Obviamente, é difícil pra caramba, mas, no filme, cara, eu tô fazendo exatamente o que eu queria fazer na minha vida inteira. Total. Então, no caso de vocês, veio, se eu entendi bem, o propósito já tava ali direcionando pra essa questão de organização urbana. Ele tava. Mas, por exemplo, eu nunca tinha trabalhado com segurança ou segurança pública, qualquer coisa análoga na minha vida antes. Total. Sempre tive interesse pelo tema, como eu tenho interesse pelos temas da coisa pública. Mas, foi na Gabriel que eu fui fazer isso. E aí, vou falar outra coisa que eu acho legal pra caramba. Fechou. Muitas das empresas mais legais que existem hoje em dia foram feitas por outsiders, né? Pessoa que não era daquele setor. Porque no setor tá todo mundo olhando o mesmo problema, né? Sim. Pessoas competentes. Tem vícios, né? Mas olhando com vícios, né? Normal, natural. Um dia, você e eu. Sim. E aí, o novo entrante, ele entra com o olho fresco. Pessoa que nunca trabalhou... Eu tô conectando pontos. Tô conectando coisas que eu vi na China com coisas que eu vi em Londres. E aí, eu consigo entrar com outro olhar. Cara, talvez a gente pode fazer de outra forma diferente. Total, cara. E por isso que imigrante é tão desproporcionalmente bem-sucedido, né? Nos Estados Unidos, principalmente. Mas no Brasil também. É um país imigrante. E empreendedorismo. É uma pessoa que vem de fora, olha os velhos problemas com novos olhos, né? Cara, absurdo. A gente recebeu aqui no Pó de Sonha, Érica. Olha como as coisas são. Nosso último episódio, a Nino, que ela é da Geórgia, veio empreender aqui no Brasil uma solução de saúde, uma health tech aqui, cara. E ela disse, ela casou com um brasileiro, se mudou pra cá, eu acho que há sete anos. E ela chegava no Brasil, ela contou assim, pô, por que que tá sendo feito desse jeito? Tipo, por que que... Ela questionava o marido. Ela falou, pô, porque é assim. O marido, pô, simplesmente é assim que é feito. E ela enxergou oportunidades em tudo, assim, até que ela viu também, conectando esses pontos, ela tem pais que são médicos, pô, sempre cresceu também analisando isso, entendendo a rotina. No final do dia, hoje tá empreendendo com uma health tech aqui no Brasil. E, pô, muito isso de uma lição pra nossa audiência também, quem tá nos ouvindo, aproveitar experiências variadas, né, Eric? Cara, eu acho que se jogar em coisas assim, pô, te permite com que quando você for empreender em uma nova indústria, você vai ter repertório pra enxergar um ponto e plugar em uma coisa que aparenta não ter uma relação, mas, obviamente, você vai conseguir aproveitar. Então, acho que é uma grande lição pros jovens que estão nos ouvindo, nos assistindo também, de diversificar as experiências no que se expõe, né? Cara, e viajar, viajar é um privilégio. Mas, cara, se você tiver a oportunidade, o melhor investimento que existe na vida, eu acho. E só corroborando o seu ponto, né, vamos pegar os unicórnios brasileiros. O Nubank, um colombiano fundador. Loft, é um húngaro e um alemão. Creditas, um espanhol. Nossa, eu nunca tive isso. Da Log, o Fabien, eu esqueci de onde ele é, de fora também. E assim, olha o Brasil, né? E o Brasil tem essa loucura que a gente tem pouca imigração recente no país, proporcionalmente, comparado com os outros países, tipo os Estados Unidos. Hoje, das pessoas que moram no Brasil, menos de 0,5% nasceram fora. Nos Estados Unidos é 13%. Nos Emirados Árabes Unidos é 70%. Loucura. O Brasil, na virada do século passado, era 30%. Então, a gente tem pouca imigração e ainda assim, olha como é desproporcional, né, dentro dos unicórnios que existem aqui no Brasil. Total. Legal, cara. É, e esse assunto também de propósito, cara, você vê também como essas experiências, se jogar em experiências, permite com que as pessoas se aproximem de encontrar o propósito. Assim como você, Gabriel, cara, já estava olhando para várias frentes ali, dentro do meio urbano, mas aí quando você, cara, fundou a Gabriel, aí sim você falou, em segurança talvez tenha algo aqui que eu possa endereçar. Então, eu acredito que também é algo muito bom e eu queria te perguntar, Eric, uma coisa que quando vocês estabeleceram como o propósito da Gabriel, como que foi os desafios que vocês enfrentaram ao alinhar esse propósito com as necessidades do mercado? Perfeito. Sabe, como é que foi essa construção? Excelente pergunta, Miguel. A gente fala pouco dessa, a gente omite, na verdade, uma parte da Gabriel para ter uma história mais bonita, uma narrativa mais coesa, mas isso aqui é legal, eu gosto de falar assim, num lugar mais intimista sobre isso. Perfeito. A gente começou a Gabriel, a gente levantou o dinheiro, assinamos os termos, vamos colocar assim, com um fundo aqui do Brasil chamado Canary, eles investem em empresas de estado nascente ali, no primeiro cheque que eles chamam, e eu acho que a principal diferença, empreendedor no Brasil desde 2011, é que o Canary naquele momento estava apostando em ideias ousadas aqui no Brasil, para serem fundadas aqui no Brasil. Então, por exemplo, um grande caso deles foi a Busa, e o primeiro cheque deles para a Busa foi para pagar advogado, porque as concorrentes incumbentes estavam tentando impugnar, interditar eles. Então, tipo assim, cara, até então, mal e mal tinha capital de risco no Brasil, tinha pouquíssimas empresas. 2011, né? 2011, cara, quando eu comecei, era busca pé, era referência na época, fizeram um excelente trabalho, mas aí tinha pouca referência. Aí veio 99, começaram a vir outras empresas ali começando a dar certo. E a gente pegou essa época aí, 2019, começou a ter muito dinheiro, era o final do ciclo econômico, taxa de juros estava lá embaixo nos Estados Unidos, isso antes da pandemia, e aí começou a fluir dinheiro para a periferia do capitalismo global, que é a América Latina, lugares não óbvios, Brasil. Só que aí vem um pouquinho de dinheiro desse mundo rico, é um turbilhão de dinheiro para o Brasil, que não tinha antes. Aí eles estavam dispostos a apostar em teses que poderiam resolver grandes problemas do Brasil. Tá. Olhando meio pelo lado da demanda, segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, são os problemas estruturais do Brasil. A gente repete isso, isso e isso. O que isso está por trás? Tem uma demanda, você tem um problema, tem um mercado gigantesco para ser resolvido. E quem resolver isso aí vai conseguir abocanhar esse mercado. Essa é mais ou menos, resumindo muito a tese. Então, a Buser, resolvendo esse plano de transporte interestadual, a Alice, plano de saúde, estão tentando uma nova abordagem. Serviços básicos. Serviços básicos. A Canary foi super ousada, eu tenho imensa gratidão por eles terem apostado na gente. Legal. E a Tribe também de financiar o curso de formação de tecnologia. Legal. Então, na parte de educação. E aí faltava, todo mundo para o Otávio estar aí. E segurança. 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 E aí teve que ver, vir uns malucos, voltando da China, eu, o Otávio, lá atrás, a gente, cara, a gente vai resolver isso aqui. O que a gente teve a favor da gente? O pai do Otávio, ele é general da ativa do exército. O que isso ajudou para a gente até hoje? Nada. Mas a gente, na narrativa é bonito, mas, cara, na prática ajudou muito pouco. Ajuda como inspiração, cara, com a fibra moral absurda. Sim. É uma referência em várias outras coisas, mas no dia a dia da Gabriel, menos. Certo. O que a gente, mas aí você falou de propósito, tem uma coisa boa. Quando você tem a empresa em volta de um problema muito claro, você consegue tomar as decisões ali, você não está apaixonado pela solução, você está apaixonado pelo problema. Sim, total. O fundador lá do Waze, o Uri, esqueci o sobrenome dele, ele fala isso, se apaixone pelo problema e não pela solução. Então, cara, eu tenho que resolver o problema de segurança pública, tem que ajudar a resolver, não tem a pretensão, a gente vai fazer sozinho. O que são soluções para aquilo ali? A gente pensou em um modelo muito louco lá atrás, o nome da Gabriel é do anjo, porque no começo a gente tinha um modelo de anjas que ficavam na rua para trazer essa parte de proteção e cuidado. então qualquer coisa que acontecesse com você ia ter grupos, eram mulheres andando em dupla, sem experiência prévia de segurança, eram mulheres bombeiras civis ou de enfermagem para ajudar na parte do cuidado, acolhimento e andando na rua. Essa era a solução inicial. Era isso junto com câmera. Tá. Era câmera para pegar a inteligência, é meio o que a Gabriel faz hoje, essa parte não mudou tanto, mas essa parte que era para ter o serviço, a gente queria individualizar o benefício dessa forma. E aí veio a pandemia, deu um socão na cara da gente e aí a gente teve que cair na real e aí dando aqui uma aula do que não fazer. Boa. Cara, startup, o Edson Rigonati na Dastella que investiu na Gabriel agora na última rodada, tem um modelo lá que ele fala um, 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 um. Que é um mercado, um produto, uma geografia, um preço. Cara, já é difícil para caramba fazer uma empresa que vai dar certo. A chance, você montou a empresa hoje com dinheiro de venture capital, o melhor do mundo lá, Andresen, Sequoia, sua chance de dar certo é 3%. Provavelmente vai dar errado. A entropia, o universo inteiro está jogando contra você, todo dia você tem que olhar para a morte e falar, A exceção que dá certo, né? E aí a gente soube se apaixonar pelo problema e não pela solução. Acho que isso a gente fez bem. O erro inicial, né, foi ter tentado duas coisas ao mesmo tempo e a gente focou em uma coisa que acabou dando muito certo. Mas você comentou, a sua pergunta era disso, né? De, cara, a gente conseguir fazer fazer empresa em volta desse propósito faz muita diferença. E tem uma última que eu ia falar lá do começo, que é, cara, quando você passa momentos difíceis, né? Eu foquei muito aqui o Eric, o Eric, o Eric, mas, cara, eu sou um de 150, né, Gabriel? E ano passado foi difícil para caramba. E quando a gente teve que reduzir o time em 20%, a gente foi honesto com o time, cara, a gente tem dinheiro até tal momento, esse aqui é o plano, é isso que a gente vai fazer. Não teve, ninguém saiu do time, ninguém pediu para sair do time até a gente fechar a rodada. É mesmo, cara. E isso aí, para mim, está totalmente conectado com o propósito. É, claro. Porque as pessoas, cara, estão muito compradas, muito mais que com o Eric, é, cara, com resolver o plano de segurança pública, ajudar a resolver o plano de segurança pública no Brasil. Total, cara, tem estudos disso, né, Eric, cara, que falam que quando há um propósito forte, essa é uma ferramenta que favorece a retenção da equipe, engajamento, né, dos colaboradores como um todo em prol de um objetivo. Então, pô, até aterrissando um pouco essa discussão de propósito, é legal ver essas histórias porque mostram que existe, cara, isso resulta em até resultado financeiro para a empresa, em economia, sabe? O quanto que isso, que custa para uma empresa uma rotatividade alta de colaboradores. Então, cara, é legal ver também que o quanto um propósito genuíno, bem estabelecido, bem escrito e bem praticado, também se traduz como resultado financeiro para uma empresa, né? Vou até falar, vou além assim, né, o teu caso da Stony, que eu gosto muito. Perfeito. Cara, o André Street, o Eduardo Pontes, lá quando começaram, era, eles pegaram um negócio que poderia se poder falar que você está vendendo uma maquininha. Eles não, eles estavam falando, cara, eu estou ajudando o empreendedor brasileiro a sair das garras desse cartel que ferra com eles. Isso é genial, cara. E aí, a Stony contratou um exército de psicopata, de vendedor, de engenheiro, todo mundo, pagando muito menos com o mercado. Total. Então, tem o reflexo financeiro ali. Depois, obviamente, a empresa ficou maior, isso mudou a política de reivindicação, mas no começo era salário de guerra. É, tem aquela história também que eu, cara, não vou saber contar o certo no detalhe, mas eu acho que vale também mencionar, se eu soubesse lembrar, é que me ajuda, cara. Ali, quando um presidente dos Estados Unidos foi visitar a NASA e ele pergunta para o colaborador que estava ali responsável por limpeza do corredor, ele pergunta, cara, o que você faz aqui? Qual que é o seu ofício aqui? E ele responde assim, pô, estou ajudando a colocar o homem na lua. Então, isso é muito louco também, o poder disso, de engajar uma equipe, colocar todo mundo junto em prol de um objetivo, e isso traz poder, assim, eu acho que é um diferencial competitivo para uma empresa que consegue. E eu acho, Eric, que é muito legal também vocês conseguirem, você ter dado aqui esse relato que a gente busca trazer muita realidade do empreendedor e esse relato que a equipe continuou com vocês mesmo ali no processo de fundraising ali, fiel, e eu acho que grande parte disso se deve a vocês terem um propósito muito claro e saberem contar esse propósito, sabe? Saberem praticar e demonstrar. Então, eu queria te perguntar se você acredita que o propósito também serve como uma ferramenta de storytelling, como vocês, na Gabriel, passam isso para os colaboradores e outros stakeholders. Boa, perfeito. Os colaboradores, acho que eu falei bastante aqui, mas tem um muito legal, cara, no começo da Gabriel, a gente estava vendendo, explicando um pouquinho do nosso modelo, a gente criou uma rede de câmeras voltadas para a rua, elas estão sempre instaladas no espaço privado, sempre na fachada, no limite do terreno ali, mas está sempre olhando para a rua. Sim. Então, essa foi uma mudança muito grande que a gente fez, a gente conseguiu padronizar a qualidade, ângulo para ver a rua, a câmera tem algumas capacidades de analítico embarcada nela mesma e a segunda é a gente conectar não só a câmera daquele cliente, mas todo o entorno para a gente conseguir extrair inteligência e ajudar as forças de segurança pública. Esse é um pouquinho do modelo da Gabriel. E aí, conectando com o que você perguntou, quando a gente começou a ver a Gabriel em 2017, o primeiro cliente que a gente instalou foi dia 17 de abril de 2020, não tinha ninguém na rua, tinha eu, o time que estava lá instalando junto e entregador de delivery naquele momento, vazio. Tinha um mês de pandemia. De pandemia. É uma época insana, lockdown. E a gente, vendendo aquilo ali, eu ficava pensando, cara, quem vai pagar por isso agora? Não sei nem se vai ter economia depois, aquela incerteza gigante. Só que a gente não está vendendo produto, eu demorei para entender isso. A gente não está vendendo produto, a gente está vendendo uma missão, eu estou ajudando a resolver a segurança do seu, do bairro. É muito maior, o que eu estou pagando aqui na época era 199 reais, acho que o preço mínimo. nada, o preço de eu ter paz, de andar na rua com tranquilidade. E aí quem me ensinou isso foi o cliente, na verdade. Que cara, ele estava comprando não a câmera, porque ela era tecnológica, porque ela tinha um analítico de vídeo especial, mas cara, porque ela estava devolvendo paz para aquela pessoa andar na rua com tranquilidade. Então isso aí mudou totalmente o jogo da Gabriel. A gente não tinha rede, a gente conseguiu ter rede assim. Pegou gente mobilizada, teve cliente apaixonado, um indicando o outro, a Gabriel saiu do chão assim, senão não teria saído. Legal, como também isso reverbera, quando é bem alinhado, bem estruturado, é genuíno, isso reverbera, promove até o boca a boca e é uma estratégia até também que pode beneficiar o crescimento da base de clientes da empresa. E você vê também, Eric, que o propósito bem definido pode ajudar vocês a tomarem decisões de direcionamento da empresa no futuro e como que isso funciona na prática? Vocês recorrem ao propósito da Gabriel nas reuniões estratégicas assim de maneira recorrente? Muito bom, Miguel. Essa pergunta é maravilhosa, porque literalmente a gente tomou a decisão estratégica recente disso. Tinha um dos produtos que a gente começou a fazer no passado, que a gente estava levantando dinheiro, estava em uma situação financeira complexa, objetivamente para monetizar o nosso relacionamento com os clientes. Capturar valor. Capturar valor. E, cara, agora, igual eu falei no começo, de necessidade, de propósito, primeiro você tem que existir para o propósito ser possível. Mas agora a gente tomou uma decisão literalmente, cara, esse produto não faz sentido dentro do que a gente está fazendo. Ele não ajuda a resolver o plano de segurança pública, não é um negócio escalável. Então, a gente usou isso, esse foi literalmente um dos argumentos, não só na reunião interna de liderança da empresa, mas com o conselho para falar que aquilo estava desalinhado com o nosso propósito e que a gente não deveria fazer. Então, é totalmente real, para a empresa, quando o propósito é genuíno. Quando o negócio está só escrito na parede porque é bonito, aí não, eu duvido que é usado. Quando é realmente genuíno, isso é usado. Perfeito, cara. Então, eu entendo que também em momentos de crise, como a gente falou lá no começo também, você recorrer a esse propósito é algo que te ajuda a manter o foco na solução e direcionar para o momento ali, para o rumo que você quer dar. Então, cara, muito espetacular. Isso, eu queria te perguntar, como é que o conselho recebe isso? Eles também são comprados no propósito? ou, cara, existe uma... Vocês conseguiram vender essa visão do propósito da Gabriel e, ou, cara, foi um desafio ali também porque vocês estavam capturando valor? Como é que foi isso? Perfeito. É um pouquinho mais complexa a reunião, mas eu acho que a discussão, mas acho que tem uma coisa, tem um termo em inglês que é goodwill, em português, sei lá, boa vontade. As pessoas têm muito mais boa vontade de ouvir a gente e tendem a ser muito mais empáticas porque a gente está falando do problema que é democrático. Todo mundo no Brasil sofre disso, homem, mulher, pessoa rica, pessoa pobre. Todos os brasileiros, brasileiras, infelizmente, em algum momento da vida passaram por uma situação de insegurança e o que vem depois que é a impotência, a sensação que nada vai ser feito. Isso é horrível, dói machucar a alma, horrível. Então, quando a gente vai falar com as pessoas, e aí no final do dia o investidor é a gente também, o investidor tem família, o investidor também sente medo, o investidor tem todo esse resto. As pessoas ouvem a gente com o coração aberto, especialmente os brasileiros, eu estou falando, lá fora é mais difícil, lá fora tem que explicar o problema da segurança pública no Brasil, mas aqui no Brasil, e teve uma coisa muito legal, vários dos nossos investidores do Rio de Janeiro, eles eram doadores para organizações sociais, organizações de benefícios lucrativos, para ajudar a resolver problemas de segurança. segurança. Então, vários deles já tinham mobilizado dinheiro para comprar uma sala de inteligência para um batalhão de polícia militar, para reformar a viatura. Então, eles estavam olhando assim, de verdade mesmo, cara, vou botar aqui, no pior dos casos, ele vai ajudar a melhorar um pouquinho o problema, no pior dos casos, eu posso ganhar dinheiro também, então, pô, maravilhoso. Mas isso é a parte da pessoa física. No, pessoas jurídicas, como a Canary, a Astela, a Qualcomm, que investiram na gente, o Softbank lá atrás, tinha isso também de, cara, isso é um problema gigantesco do Brasil, até o americano. Cara, quando você pensa Brasil, infelizmente, tem aquele magético de violência, de gangue, de facção criminosa, que a cabeça, lá de fora, acho que o Cidade de Deus, tropas de elite, cristalizaram muito essa estética. Sem dúvidas. Para o estrangeiro. E aí, eles entendem muito claro, cara, tem um problema de segurança no Brasil. E aí, tem essa visão, também capitalista, de se tem um problema, tem uma solução e dá para ganhar dinheiro com isso. Perfeito. Então, acho que casa bem ali. Legal, eu acho que também outro diferencial que eu entendo também muito o modelo de negócio da Gabriel, cara, como sendo de impacto. Além de vocês, cara, gerarem, terem o objetivo de gerar lucro, cara, gerar retorno ali para os acionistas, para os investidores que estão apostando nisso, também gera um ganho e um benefício absoluto para a sociedade como um todo. Então, cara, a comunicação do propósito também vem acompanhado da proposta de valor, né, Gabriel? Então, isso também eu acho que é algo muito bacana de, cara, quando você vai bater na porta de investidores, também isso fica muito claro, já com a própria operação, a solução que vocês têm. Coisa que eu mais falo, Miguel, é o número que eu tenho mais orgulho da minha vida. A gente ajudou nos últimos dois anos 5 mil investigações criminais da Polícia do Rio e de São Paulo. 336 pessoas foram presas por causa da inteligência que a gente forneceu a partir das nossas 8 mil câmeras nessas duas cidades e o número que eu tenho mais orgulho ainda, mais orgulho dentro do que eu tenho orgulho. Oito pessoas foram inocentadas de crimes que elas não cometeram por causa da inteligência que a gente forneceu. Infelizmente, eu não preciso nem descrever para o leitor o perfil dessas pessoas que foram inocentadas de crimes que elas não cometeram. Então, o papel da Gabriel é ajudar a justiça a funcionar. Quem faz isso é o Estado. A gente é um grande parceiro do Estado. As forças de segurança pública têm que funcionar. Quem cometer coisa errada tem que pagar por isso, conforme as leis do país. Quem não cometer não tem que pagar. Esse é o nosso papel. Ninguém quer saber quanto de fatura, ninguém quer saber a margem. Cara, isso aqui é... Isso aqui é... Voltando lá atrás, preenche a alma, né? Exato. Os números falam por si só. Legal, velho. E aí, Eric, agora, cara, estamos chegando numa dinâmica importante aqui do Pode Sonhar. É um quadro clássico no qual a gente desafia os empreendedores, os convidados aqui do programa a venderem um objeto inusitado. Então, para quem está nos ouvindo e nos assistindo pela primeira vez, turma, a gente brinca aqui e se inspira muito naquela cena clássica do filme do Lobo de Wall Street em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. E aqui no Pode Sonhar a gente substitui a caneta por um objeto surpresa, baseado no racional de que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. Então, já vou apresentar o objeto, enquanto isso, pode rodar a vinheta aí para a gente. Bom, me vende essa caneta. Vai, observe. que eu te vendo essa p*** de caneta. Show. Então, turma, ó, objeto da vez, a gente sempre busca desafiar aqui, às vezes, um pouco contra-intuitivo com o modelo de negócio de cada um. Então, o objeto da vez aqui, Eric, foi um canivete. Canivete. Um canivete, que às vezes, cara, imagino que muitos dos furtos e assaltos aqui no Brasil, essa seja uma das armas que sejam utilizados. Então, cara, o objetivo da vez vai ser, cara, você desenrolar a venda aqui de um canivete. Isso, isso. Esse aí é dos bons, é dos bons. Maravilha. E enquanto isso, enquanto você dá uma pensada, Eric, vou dando um recado para a audiência aqui, para a turma que está nos assistindo, a gente está, pessoal, com um grupo, com uma comunidade no WhatsApp de jovens empreendedores para, de fato, montar uma rede de contatos, uma rede de apoio de quem quer se fortalecer. Buscar acessar e perguntar, ser resolutivo para jovens, acessar outros empreendedores, fazer perguntas, interagir. A gente está mandando conteúdos lá diariamente, inclusive, de cada episódio, a gente busca extrair o melhor de cada conteúdo aqui e busca mandar lá um resumo com só a nata do episódio. Então, acessem o link aí na descrição que vocês vão poder entrar na nossa comunidade também, é gratuito, o objetivo é, de fato, a gente se fortalecer. Fechou? Tamo junto, turma. Agora eu fiz minha venda à sua vez. Maravilha, Miguel. Valeu. Miguel, a gente falou muito de mim aqui hoje, né, cara? Eu queria entender um pouquinho de você, né? Você veio fazer faculdade, você é de São Paulo? Eu sou mineiro. Você é mineiro? Aí, assim como você, vim aqui para São Paulo para fazer faculdade, cara. Bacana. E você é de onde, Minas? Eu sou do Triângulo Mineiro, de Uberaba. De Uberaba? Sim. Conhece? Conheço, pô. Cidade, terra muito boa. Coisa boa. Sua família lá, o que sua família faz lá? Cara, meus pais já são aposentados, mas eles são ex-funcionários públicos da Receita Federal. Legal. E lá perto, assim, você gosta, cara, não sei, do... O que você faz ali em Uberaba? Gosta da cidade? Gosta de campo? Cara, eu gosto muito do campo, assim. Meu pai, por formação, é engenheiro agrônomo. Ah, legal. Então, pô, sempre também tive muito contato ali, a família tem também um... Que os irmãos do meu pai tem um rancho ali perto. Então, eu cresci grande parte da minha infância numa chácara ali. Então, legal. Eu, como você, sou apaixonado por tecnologia, Mas tem uma coisa que eu aprendi muito, assim, a importância do analógico, né? O que não conecta. Sem dúvida. Quando a gente está fora do lugar que não tem internet, que não tem, cara, conectividade, não tem o que fazer, né? E aí, a gente é a natureza. E aí, por isso, eu trouxe aqui para você hoje. Eu acho que você vai gostar muito, cara. Tem esse canivete, ele tem várias soluções aqui para qualquer coisa que você precisar, né? Não só... Tem as coisas legais aqui para a cidade, você gostar de tomar um bom vinho, precisar de uma coisa na hora. Mas, principalmente, cara, se você estiver no campo, é só você e você vai ter ali que saber se resolver. Então, acho que vai te atender muito bem. muito bom, mandou bem, mandou bem, negócio fechado, vou ter que levar. Não, e esse aqui é qualidade, hein? Que o negócio é duro, é difícil de abrir até, é de tão bom, velho. Ele é firme para caramba. Pô, mandou bem, turma. E a gente passa até esse desafio, Eric, para a audiência, quem acha que consegue vender esse canivete suíço aqui, melhor que o Eric, manda uma DM para a gente no arroba Pode Sonhar PDC, que a gente vai ler a melhor resposta para o episódio adiante. Depois eu te mando, velho. Só bater um ponto assim, de venda, cara, que eu acho muito importante, é sempre, o cliente não quer saber o quão bom você é, não quer saber o quão especial você é, todo mundo é o centro do próprio universo, né? Então, cara, como é que eu vou te ajudar a ser mais feliz, ser melhor, qualquer coisa? Sem dúvida. Tem que sempre pensar no benefício para o cliente, e o cliente manda em tudo. É, os melhores vendedores aqui do Pode Sonhar, dessa dinâmica, Eric, usam essa abordagem que você acabou de utilizar, de conhecer quem está ali. Quem que é? Que me fazem perguntas, estão querendo entender quem que eu sou, para, cara, ver se aquilo faz sentido para mim. Já teve até um caso que ele falou, o Igor da Attraction, sabe? Sim, sim. Pô, achei genial a sacada dele que ele falou, cara, Miguel, estou entendendo que isso aqui não é para você, então, cara, não tem porque eu te vender. E aí ele falou... joga para o ego, maravilhoso. Você falou, então, achei, pô, é isso, no final do dia, vendas é entender o ser humano e gerar valor, né? Ser humano. Exato. Bacana. E, Eric, cara, estamos caminhando aqui já para o finalzinho do nosso episódio, infelizmente, cara, e eu queria te perguntar, cara, como que você, para quem, cara, vem conversar com você sobre propósito, te pedir dicas, uma direção, quem sabe, na carreira, cara, recomenda que são os passos práticos para alguém se conectar, buscar, se aproximar do seu propósito, ainda mais para os empreendedores que estão nos ouvindo aí, no começo de sua carreira, ainda não tem convicção do que é o propósito deles ou da empresa, o que você recomendaria para essa galera? Perfeito. Eu acho que eu falei um pouquinho no começo, que eu geralmente recomendo não empreender. Perfeito. Você está pensando em empreender, não empreenda, continue a vida tranquila, não faça isso. E aí, se você for cabeça dura, vamos conversar. Tem o fundador da NVIDIA, você já viu? O Jason Wong. É, que ele fala assim, um jornalista pergunta para ele. Maravilhosa, essa entrevista eu vi. E ele, pô, pergunta, você falaria para você mesmo lá atrás? Ele fala, eu falaria, não comece, Não comece. Não comece, porque se eu soubesse, o quão difícil seria, o quanto risco eu tomei, eu acho que racionalmente eu não começaria, sabe? Não é racional o negócio, mas acho que pegando o negócio mais ecumênico, que abarca todo mundo, primeira coisa, voltando ali para o não romantizado, só que tudo que a gente está brincando é não romantizar. Cara, primeira coisa, você não tem que ser empreendedor porque é glamuroso, tem que fazer, antes disso, se conhecer, você fizer as coisas para agradar os outros, buscando aceitação, essa é a forma mais fácil para ser infeliz, e frustrado, e ansioso. Cara, e aí, obviamente, eu falei lá atrás dessa parte do privilégio, se você tem capacidade, nem que seja o mínimo ali de viver a base de miojo, quando você é novo, vou falar agora para quem é mais novo assim, cara, é o melhor momento da sua vida para você tomar risco, potencialmente é o momento que você não vai ter ninguém dependendo de você, obviamente tem exceções, desde muito novo já tem que bancar a família, e a vida vira muito real, muito rápido, mas se você tiver essa oportunidade, isso é uma dádiva, e aí tem que lembrar, a maior parte da humanidade que já existiu, não teve isso, se você tem isso, eu acho a obrigação moral de tomar risco, eu acho um absurdo, você desperdiçar o que a maior parte da humanidade inteira gostaria de ter tido, que é a oportunidade de tomar risco, e quando você é novo, você tem a barra, é muito mais baixa, você é muito mais ingênuo, no sentido bom do negócio, você toma risco que talvez as pessoas mais velhas não tomariam, e é exatamente assim que grande parte das coisas são inventadas, vou pegar lá de novo o Steve Jobs, que a história é fascinante, cara, achar que era computador para nerd, uma pessoa, cara, um executivo ali da Intel, da época, da HP, jamais faria isso, é coisa de criança, brinquedinho, vale 3 trilhões de dólares a empresa hoje, não preciso nem falar, então esse momento de tomar risco quando você não tem ninguém dependendo de você, quando você não tem filho, não tem família, seu custo de vida é muito baixo, você tolera coisas empresas que depois quando você está ficando mais velho, você está ficando um pouco mais cri-cri, de verdade, aproveita esse momento, esse momento é uma dádiva, eu vejo com muita felicidade esse momento que eu tive lá atrás, não tenho vontade de voltar, porque também foi ruim por outros motivos, mas é o melhor momento para se descobrir, e se descobrir como um todo, o que eu quero fazer da minha vida, eu quero empreender, eu quero trabalhar na empresa, eu quero formar carreira, eu quero ir para o setor público, eu quero ter uma família, constituir família, eu vou focar na minha família, minha realização vai ser família, tem um milhão de coisas, o que realmente não dá é tentar fazer o que, cara, eu li na imprensa, o que eu acho que vai ter o maior prestígio, o que vai ganhar mais aplauso, isso é receita para ser uma pessoa infeliz e frustrada, de verdade. Absurdo, muito boa dica, eu acho que, para a nossa audiência é super valiosa, e eu incluso nisso, gostei muito dessa reflexão, quase que uma obrigação moral, e eu entendo dessa forma também, quem tem esse privilégio, tem a oportunidade de abrir a porta, tem uma obrigação moral até de deixar a porta aberta para as próximas pessoas, então eu entendo muito dessa forma, gostei muito. Dar de graça é o que a gente recebeu de graça. Exato, muito legal mesmo. Cara, queria te agradecer infinitamente aqui, Eric, por toda a generosidade, compartilhado tanto aqui conosco, para mim foi super especial, tenho certeza que para a audiência também. Prazer imenso, muito feliz de estar com vocês aqui, e eu posso fazer um jabá super rápido. manda ver, está tudo aí na descrição também. Falando um pouquinho da Gabriel, só convidando, na verdade, eu não vou nem falar para vocês comprarem não, tem uma coisa super legal que a gente faz, que a Gabriel é aberta o aplicativo, Gabriel, igual o nome mesmo, para Android, para iOS, qualquer coisa que você precisar da Gabriel, independente de ser cliente ou não, morar no prédio que é cliente da Gabriel ou não, se acontecer qualquer coisa com você, ou com uma pessoa que você viu, ou você foi testemunha, você pode relatar crimes, e a gente ajuda nessa parte da investigação, e a gente te dá devolutiva, à medida que a gente for receber coisas da polícia também. Então a Gabriel é aberta para todo mundo, quem não é cliente da Gabriel também, desses 5 mil crimes que a gente ajudou, mais ou menos mil, vieram de pessoas que não pagam pela Gabriel, são transeuntes, pessoas que moram no bairro ou não, só trabalham, ou estão transitando, e cara, a gente tem muito orgulho, a gente tem muita, a gente ganhou muito nos nossos clientes, e a gente sente, novamente, obrigação moral, de devolver toda essa oportunidade que a gente teve, de ajudar a polícia para todo mundo, não só para quem é cliente da Gabriel. Legal demais, novamente, parabéns pela trajetória, baita, baita, assim, construção que vocês têm feito, então, reforçando aqui o convite do Eric, conheçam a Gabriel aí na descrição, vai estar todos os links aí, pô, solução super inovadora, que traz um valor absurdo para a sociedade, obrigado novamente, Eric. Obrigado, obrigado a todos, um abraço. Valeu. Turma, para quem nos assistiu até aqui, eu deixo o meu muito obrigado, não se esqueçam, para vocês que curtiram esse episódio, de curtir esse vídeo no YouTube, se inscrever no nosso canal, e também de comentar aí, principalmente, o que vocês acharam, fechou? Vejo vocês na próxima, e tamo junto. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora, poder.cc barra monitor, ganhe 30 dias grátis. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma